Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora consagrada, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral combinado aqui, nunca saiu caro, né? A partir de agora, Jequitinhon e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio! E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados! Balanço geral, com o Miconédios Felício! Aí sim, falou certinho, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus! Eu sempre digo, não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 3 de julho de 2024, e o BG já está numa com imagens, ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando aí o Rio Doce, né? É, o bairro São Tarsísio, o bairro São Tarsísio, que eu sempre falo aqui pro Nike, assim, o Evanique veio da Bahia, eu falo, Evanique, esse aí é o primeiro bairro que é de Governador Valadares, tá? Olha, as histórias, as histórias dizem isso, né? Os manuais da história vão narrar que é o primeiro bairro da cidade, né? Lá naquela área, lá o Nike, sei também quem veio da Bahia, tá conhecendo um pouco aqui, é a área de lazer, antiga área de lazer, ali nós vamos, nós vamos, não andar de moto, não, nós vamos pular, saltar lá do Pico da Bituruna, de Paraglade e descer ali. Ô, São Tarsísio, obrigado pela audiência, São Tarsísio, obrigado. Uma parte do Centro GV, hospital municipal lá na Monier. É, o tantão de gente que acompanha a gente, que a bênção de Deus esteja sobre a vida dessas pessoas, né? Com franca recuperação, tem também a Catedral de Santo Antônio lá. Nós não fomos lá na Trezena dessa vez, né? Nada de canje de cão, nada de chá de amendoim. É, mas deixa eu trabalhar lá na Monier, olha o clube lá na Monier, pra você tomar banho no frio, ó. Hã? Você, olha o que peixe aquele que pulou ali. Dourado. Dourado? Tubarão? Tem tubarão ali não, país. Tem tubarão. Olha o tantão, a linha aqui é tantão de pedra, do lado é cá, é onde os meninos ficam fazendo surf, quando o rio tá cheio. Ah, tô te falando. Tem também imagens, ó, o vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116. Essa, essa é a janela. Esse é o retrato que eu amo mostrar. A BR-116, o pico da Ibituruna. E a região da Vila Isa. Assombra lá, na Monier. Olha a sombra. Olha lá, na Monier. Aquele moço de bicicleta tá indo lá na sua casa. Parece que tá com a bolsa de cobrança na Monier, não? Hã? Três, é pra cobrar. A temperatura de momento. É, 27 graus. Umidade relativa do ar varia entre 47 e 94%. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio. Olha.